A equipe das Abelhas Rainhas está trabalhando há dois meses focada no Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. A diretoria investiu em contratações e o plantel já está completo para a competição que garante vaga na Copa do Brasil. A gente vem há dois meses trabalhando focado no nosso intuito que é chegar bem no estadual e não ser surpreendido com nenhuma equipe. Então estamos treinando intensivamente, segunda a domingo, dando a folga só no sábado. O treino está bom, está produtivo. Faltam algumas coisas para melhorar mais durante a semana até o início da competição, a gente vai estar a 100%. Ainda a gente está esperando a guarda de uns três atletas que vêm de fora para complementar mais a nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe bem postada, está bem de atleta, tem figuras novas aparecendo na equipe. Então a gente está bem forte esse ano. Acho que das várias competições que eu acompanho, esse ano a gente está bem mais reforçado. Em 2021, o time busca conquistar o tricampeonato para a cidade de Picos. A zagueira Sissi vai para a terceira temporada com a camisa das Abelhas Rainhas. Ela não tem dúvidas de que a equipe atual é uma das mais fortes já montadas pelo clube para o piauiense. Estamos treinando bastante, né? E tentando cada vez melhorar mais, procurando de jogadoras para reforçar o time. E a expectativa é sempre ir atrás do melhor, né? Para a competição em Teresina. Vieram umas meninas de fora para ajudar a gente. E estamos treinando aí focados. Se Deus quiser vai dar tudo certo, estamos focados aí. E vamos vir com a resposta lá positiva. A expectativa da presidente do clube, Quitéria Alves, é de que a competição já se inicie no final de semana após a reunião na Federação de Futebol. Graças a Deus a preparação está bem intensa, né? Devido ao calendário do feminino ficar sempre para o fim do ano. Então nós ficamos com pouco tempo de trabalho. Também por causa da pandemia, né? Nem só o calendário. Mas estamos treinando pela manhã e pela tarde. Academia, fazendo areão e o minicampo, o society e o estádio. Então todos os dias tem treino para elas. Graças a Deus a equipe também está completa. Estamos com as meninas se preparando só fisicamente e taticamente. Mas a quantidade de meninas, a confirmação delas no clube, a inscrição já está feita. Na parte financeira, o clube picoense já está com os patrocinadores da camisa garantidos. Mas falta o principal. As meninas ainda não têm os apoios para o transporte, alimentação e hospedagem durante os deslocamentos. A questão das viagens, nós estamos correndo atrás ainda, porque o custo é altíssimo para a capital. Todo mundo sabe que uma viagem custa 2.200 ou mais, né? Então nós estamos correndo atrás, junto ao poder público, para ver o que a gente consegue de apoio para todas as viagens. Porque não é só uma, é geralmente quatro, cinco, seis viagens. Então nós estamos correndo atrás.